Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou fazer um react. Saiu a nova edição da Égua Literária para quem assina essa revista maravilhosa que vocês já estão cansados de me ouvir falar e eu vou continuar falando porque vocês têm que assinar, sabe? Vocês têm que conhecer essas obras, esses escritórios, essa revista incrível do norte do país. Mas eu ainda não li e eu vou gravar a minha reação lendo os contos, a revista inteira para vocês. Obviamente eu não vou dar spoilers porque vocês têm que assinar para ver e ou esperar três meses para ter a revista para vocês. É tipo um vlog react, é uma parada assim. Vamos lá, Égua Punk é o nome da revista. Cara, essa eu vou mostrar aqui para vocês na edição. A capa. Tá incrível, tá incrível. Ai, sério. Já no começo da revista a gente tem um agradecimento às pessoas que assinam o projeto no Catarse, que eu vou deixar ali embaixo para vocês, caso vocês não assinem ainda, assinarem. Aí a gente conhece a equipe da Égua, o Gabriel Yarad, a Gil Murakami, o Felipe Cavalcante, o Lucas Lohan, o Jean Monteiro, o Júlio Ardaya e a Ana Yarad, que é irmã do Gabriel. E aí a gente vai ter o texto do começo da revista. Sempre no começo de cada revista tem um texto editorial lá, que é muito, muito bom. Nesse texto ele está falando sobre as histórias que se passam na Amazônia, dos povos originários, que normalmente é um viés de fora. É muito interessante esse texto, da ideia do povo indígena ser um só, da cultura amazônica ser somente ribeirinha, da literatura só ser nortista se citar floresta, é uma herança colonial e preconceituosa que não aceitamos mais. Que, na verdade, nunca foi aceita. Muito bom. Realmente, essa revista é totalmente politizada, né, gente? Não, ai, vamos ser apolíticos. Não tem essa parada. Pra não falar outras coisas, tá? Não tem essa parada. É politizada, tudo a política na nossa vida. A gente tem que pensar um pouco sobre isso também. E aqueles também se trazem nos últimos quatro anos, né? Porque, óbvio, olha a capa. É óbvio que eles iam trazer questões nos últimos quatro anos. E dessa política de desmonte que a gente passou. E no final, eles falam assim, por que não trazer uma Amazônia distópica futurística? E este é a proposta, esta é a proposta da revista dessa edição. E vamos ver. Tem 56 páginas de PDF, essa revista. E vamos ver o que ela nos traz. Aí, depois disso, a gente tem uma entrevista que foi feita pelo Lucas Lohan, como eu já disse, é um dos... da equipe da Égua, com o GC. E aí ele começa entrevistando como aconteceu o Amazô turismo, que é a arte dele. Ele é um artista e dá pra ver, a gente consegue ver na revista algumas imagens das artes dele. É muito legal. E aí tem várias discussões sobre preferências literárias, preferências artísticas, nesse meio Amazô futurista. E aí, depois, nessa entrevista com o GC, a gente tem a entrevista com o Steam Frogs, que também foi feita pelo Lucas Lohan, que é uma banda, no caso. É uma banda de rock psicodélico progressivo, com experimentalismo e diversas vertentes musicais, de acordo com eles mesmos. E aí eles também trazem toda uma questão da Amazônia distópica. Os temas da revista sempre são bem direcionados. Então, assim, a revista traz, eles pegam um tema. E aí eles tentam focar artistas dentro desse tema, procurar artistas do norte dentro desse tema, artista plástico, bandas, músicos, e também os contos. Tudo é focado, assim. Tudo é muito bem pensado nessa revista. Eu acho incrível o trabalho deles. E logo em seguida, a gente tem algumas imagens, algumas ilustrações do Jonas Modesto, que é um artista mapaense que reside em Macapá, aquele ilustrador, pintor, quadrinista, e a gente consegue ver as obras dele ali. Gente, incrível, em sério. Eu tô chocada com a maravilhosidade que são esses desenhos. Oh, na moralzinha. Agora vamos para os reactes dos contos. Luzes Ancestrais da Luana Cruz é o primeiro. Lembrando que já falei de Luana Cruz aqui no canal com outras edições da Égua Literária e também com um livro dela que eu li, que foi em Nixon. Aqui tem várias coisas muito legais nesse conto da Luana. Tem umas partes ali que eu acho que foi uma piadinha dela. e que ela traz uma questão ali de melhorias. Então, assim, são pessoas, mas que têm algumas melhorias robóticas e tal, aparentemente. E aí também dá para perceber a divisão classista que tem até essas próprias melhorias, porque dependendo do quão elite você é, melhora a sua melhoria. Mais ou menos isso. Nesse conto da Luana, a gente vai ter a Luisa e aí ela trabalha num lugar aparentemente militarizado, mas ela conhece alguém que vai tentar mudar um pouco as situações das coisas ali, gente. Eu vou fazer uns comentários aqui, eu estou lendo e reagindo e contando para vocês, é um vídeo totalmente diferente, mas deixando claro, não vou dar spoilers, não vou me aprofundar nos contos, porque vocês têm que ir no Apoia-se a assinar o catarse dessa revista. É muito interessante como ela mistura a parte futurística, então parece assim, até um ambiente meio, sei lá, pós-apocalíptico, robótico, assim, mas ao mesmo tempo ela traz suas questões ancestrais do povo ali. e eu gosto bastante dessa mistura. O próximo conto é A Fuga do André R.P. Reis. Vamos ver, a gente já começou ali com o Limpo e o Narciso conversando. Quem são essas pessoas? Não sei ainda, vou descobrir. Ele escreveu sobre a Redoma e eu já estou pensando em Stephen King aqui, nada a ver com o norte do país, mais vai que tem referência, né? Talvez nem tenha, mas assim, react é react. Tu é. Tu é. Adoro, adoro, adoro quando tem personagem assim, pra mim já ganha meu coração demais, eu já estou amando esse conto, meu Deus. Aqui a gente vai encontrar também questões sobre robôs e a mistura entre seres humanos e robôs. Também a gente conhece um pouco da família do limbo. Pra mim, essa revista tem todo um uma visão, assim. Muito bom. Essa frase aqui, nossa, tudo era artificial e Deus já não existia mais. Nossa, é um curso, nossa, aqui ó. Antes disso, ainda fala, alguns humanos ainda eram vistos sucumbindo a doenças, outros estavam em transição para serem biorobóticos e outros eram exclusivamente feitos em laboratório. Aí vai, tudo era artificial e Deus já não existia mais. Foda. Foda. Ai, gente, como LGBT sofre. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Nada está tão ruim que o problema não pode vir de dobro. Quem leu entendeu. Olha aqui. Esse conto, André, sabe, quem te machucou desse jeito para você querer machucar os outros desse jeito? Eu estou triste. Meu Deus. Eu estou chocada. Não. Eu estou chocada. Até babei. André. O que é isso, cara? Mano, eu estou muito em choque com o final desse conto. Até agora, o meu favorito. Até agora. É o segundo, sim, mas nossa senhora, os sentimentos assim que me causou. Mano, conta sobre uma fuga que eu não vou contar para vocês o motivo, mas estavam ajudando algumas pessoas a fugirem e aí, obviamente, deu errado, porque, né, nada está tão ruim que eu não posso piorar. Deu muito, muito errado tudo e, mano do céu, eu estou em choque. O próximo conto é Chora nas minhas engrenagens, Bia Chaves. Não quero chorar, não, pelo amor de Deus, olha, a fuga já foi demais. Ai, socorro, senhor, socorro. Começa assim, havia uma grande chance de José Atomo morrer naquele dia. Vocês não têm pena de leitor, né? Eu acho que escritor, e eu falo sendo uma, não tem pena de leitor, eu gosto de pegar o coraçãozinho de leitor e esmagar. Agora, falando como uma escritora, respondendo a minha própria pergunta, sim, gostamos. Cara, olha só isso, adorei. A separação meio que por castas, mas não pensamento diferente, ó, José Atomo era um fosco, isso significava que estava vários níveis abaixo dos reluzentes e fosforescentes e apenas alguns vacilantes degraus abaixo dos opacos. Isso é muito interessante e é um triste não cair no abismo dos mais ferrados e desprezados da sociedade. Cara, eu adorei essa separação, tipo assim, foi muito inteligente. Eu gosto muito que cada vez mais eu fico muito feliz. Eu vejo muito mais isso na leitura nacional de inclusão. Tanto de personagens LGBTs, tudo bem que eu sou bem enviesada nas minhas leituras, eu procuro sempre pessoas que trazem inclusão, principalmente escritores nacionais. E também questão de gênero, sexualidade, assim, eu gosto muito quando eu vejo que está sendo cada vez mais incluso e aqui também a gente pode ver a questão da utilização do pronome neutro que a gente precisa cada vez mais incluir, né? Então, eu gosto quando aparece isso nas minhas leituras. E eu gosto muito que a égua se preocupa muito com essas questões de diversidade e inclusão. Acho muito importante, até porque eles sabem o que é não estar incluídos, né? O que eu achava que ia acontecer nesse conto está acontecendo. Muito bom, muito bom isso aí. Toca fogo em tudo. Nossa, eu adorei. Adorei essa frase aqui, ó. A raiva e a indignação de átomo queimava em seu estômago como cachaça de jambu e cloro. Amei, amei essa frase. Meu Deus, eu amei essa frase. Nesse conto é citado a Basílica de Nazaré. E aí, eu, curiosa do jeito que sou, joguei no Google e é um santuário de Nossa Senhora de Nazaré localizado em Belém do Pará. Muito bom. E ela é bonita. Ela é bonita mesmo. Nossa. Tô vendo as imagens aqui, gente. É bonita. Vou pôr as imagens aqui pra vocês verem também pra eu não ficar igual uma doida vendo sozinha, né? Então, editor, eu, por favor, põe as imagens pra galera dar uma olhadinha também no que é a Basílica de Nazaré. Não acredito. Não, não. Não, 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 não. Olha aqui, Bia Chaves. Você não teve a pachorra de finalizar esse conto do jeito que eu tô vendo, né? Eu não estou lendo o que eu estou lendo, né? Minha alfabetização está errada, né? Não, porque não pode. Você teve a pachorra de terminar esse conto assim. Eu tô chocada. Não, não, não. Não é possível. O conto que eu acabei de ler da Bia fala sobre o José Átomo e ele vai fazer um atentado contra pessoas da sua casta acima, né? Os reluzentes e os fosforescentes. E aí a gente vai ver essa trama do que vai acontecer nesse atentado, onde vai ser, o que rola depois e assim. não acredito no que li. Não acredito no que li. Sério. Inacreditável. Esses escritores. Próximo conto. Negócios e escâner são passageiros. De Gabriel Espíndola. Aparentemente, a gente tem a Gislane que ela é uma derruba-rede e tá sendo chamada pra um um frila. Aí, um frila. E aí, questão de grana, né, gente? Ela vai aceitar mesmo um pouco contrariada. Digamos assim. Cara, eu adorei a forma como é utilizado o derruba-rede. Porque ela faz... Cadê? Ela usa pelo corpo dela. Não é tipo computador, sabe? É o corpo dela. Gislane pressionou outra região da nuca e fechou os olhos. O aparelho acionou um conjunto de biobobinas cultivadas na parede seu esôfago para produzirem energia que as cadeias de micro-antenas vertebrais precisavam para gerar o sinal pirata na frequência correta. Muito bom. Isso me lembrou um pouco até aquele negócio da Matrix que eles são conectados pelo pescoço. bem longe, mas lembra um pouco. Nada grandioso, mas só uma referência. Finalmente, um conto que não caiu em toda desgraça possível. Porque assim, gente, parece pré-requisito. Gostei, gostei muito mesmo. acho que é o último. É o último conto que eu li. Eu acho que ainda tem um extra, mas de todos os contos que eu li, o do André para mim foi o que mais tocou meu coração por várias questões que vocês vão ter que descobrir ao longo. E ainda, para finalizar, tem mais uma entrevista com Caio Alves. essa figura repugnante e logo estará na lata de lítio da história. E aí, é quem realmente fez a capa da Égua Punk. E aí, a entrevista com ele que, nossa, incrível o trabalho dele. A capa da Égua está maravilhosa. E assim, gente, essa revista está maravilhosa. Os contos estão incríveis. como vocês podem ter visto a minha reação, né? E agora, vamos para o conto extra da revista que é pelo nosso excelentíssimo Gabriel Yard. Para quem não sabe, o Gabriel... Bom, para quem não sabe quem é o Gabriel Yard, pelo amor de Deus, já não... Já vi que não bate pontos no canal. Porque o que eu falo desse homem nesse canal, eu já falei de três livros dele nesse canal aqui, tá? que eu vou deixar pelo menos um link aqui de um deles. E ele também é escritor, né? Porque eu já falei de livros dele, ó, porque ele é escritor. Ele é editor, então caso você escreva, caso você queira algum editor foda para um, procurem ele, é maravilhoso, o trabalho dele é incrível. E vamos para o nosso conto extra da revista desse mês, desse semestre, né? Desse mês, como se tivesse mensal, desse semestre, que é Bem-vindos à Amazônia com Gabriel e a gente. Já começa assim, uma garota observava distante ilhas de sol estéreo e o céu roxo sem nuvens. Já é uma coisa mais futurística, mais psicodélica. Já gostei. É muito engraçado, porque eu já li muitas coisas do Gabriel e dá para saber quando o Gabriel que escreve. O jeito que ele escreve é muito dele. É muito dele, assim, e é muito descritivo e eu gosto muito disso. Tipo assim, sentar ali, os pés descalços, balançando no vazio acima das águas tóxicas, era um de seus passatempos favoritos, para não dizer, um dos poucos disponíveis quando eu estava ocupada tentando fazer com que sua plantação desse algum fruto. tipo assim, esse jeito de escrita é muito dele e quando você vai se habituando a um escritor, tu consegue ver as semelhanças, assim, e o Gabriel é meu amigo, né, então assim, eu leio as coisas dele e ele é meu amigo, então eu conheço mais e mais e eu gosto muito de saber identificar os textos dele. Eu dei uma risadinha aqui. Eu dei uma risadinha aqui, porque o que vai aparecer nesse conto? Ai, meu Deus, eu amei, é muito a cara dele. Muito bom. Nesse conto, o Gabriel trouxe diferenças de região e exploração da região norte, assim, de uma forma muito engraçada. Conhecendo ele ainda mais, eu não consigo não segurar a risada, assim, é muito a cara dele, muito bom. Nossa, mano, que ódio. Que ódio. Nossa senhora, que asco, é, que asco, muito, muito asco. Como você disse aqui nesse texto, Gabriel, muito asco. E muito obrigada pela sequência a seguir desse asco. Muito, muito obrigada. Isso. Nossa senhora, prazer de estar lendo esses quatro últimos parágrafos aqui. Indescritíveis. Indescritíveis. Mano. Nossa senhora, muito bom. Vou terminar de ler, tá? Eu dei uma passada de olho aqui e tá. Nossa senhora. O bom do conto extra que, assim, parece que é, tipo, você termina a revista e fica uma pitadinha de quero mais. E aí eles trazem um conto muito foda depois, assim. E esse conto do Gabriel foi, nossa, parabéns, amigo. Nossa, muito, muito bom. Muito foda. Gente, não é porque é amigo meu que faz essa revista que eu elogio essa revista demais, assim. Eu realmente acho muito foda essa revista. E eu não faria esses vídeos se eu não achasse isso. Vocês podem ver, não costumo falar de coisas que eu não gosto aqui no canal e tento sempre trazer coisas que, pra mim, acrescentem mais pra vocês. E eu acho que a literatura nacional precisa ser cada vez mais lida e cada vez mais explorada no sentido bom, não no sentido de exploração, sabe? No sentido de conhecimento, explorar no sentido de conhecer, não no sentido de exploração. e acho que a revista Égua, ela traz muito esse conhecimento pra gente, principalmente quem não é do norte, assim. Eu acho que abraça muito as pessoas que são do norte, eu acho que traz um acalanto, assim, pras pessoas do norte. Eu estou falando isso sem ser do norte, né? Eu sou do sul e pra mim ser do sul e ler essa revista acrescenta muito na minha vida, eu conheço muitas coisas do outro lado do país que eu não faço ideia, não faço ideia mesmo e paçoca. E, cara, eu acho que vale super a pena vocês conhecerem o trabalho, as revistas que já foram publicadas estão pra vocês baixarem gratuitamente, então, assim, quer conhecer antes de assinar, antes de apoiar, mano, tá lá pra vocês, sabe? São 56 páginas de um PDF, são contos, são entrevistas, é muito, muito interessante, é muito, muito enriquecedor e eu só tenho que encher de elogios nessa revista mesmo e o trabalho deles é muito incrível. Bom, gente, esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado, realmente, eu vou bater na tecla de novo, procurem a Égua, vou deixar os links aqui embaixo, vão lá conhecer, sério, é muito importante, é o nosso paisão aí e são contos muito, muito bons. Deixa aqui embaixo se vocês conhecem a Égua, se vocês já tinham ouvido falar, se vocês não conhecem porque vocês não assistem os meus vídeos e vocês vão ter que ir lá fazer maratona dos vídeos, sim! E o que mais? Compartilhe com seus amigos o vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês, me seguem nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito, muito obrigada por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!